A história da igreja mostra isso, a igreja sempre sepultou seus inimigos, sepultou Herodes, Pilatos, sepultou os imperadores de Roma, que durante 300 anos tentou massacrar os cristãos a todo custo, todos morreram e a igreja olhou para o caixão deles. A igreja olhou para todos que promoveram a morte dos cristãos no século XII, quando a igreja fez suas cruzadas com os reis católicos, ela sepultou a todos, até mesmo o Saladino, o sultão de Jerusalém poderoso, que São Francisco esteve diante dele e o convocou a obedecer a Deus, ele que era arrogante e também perseguiu os cristãos, a igreja assistiu sua morte. A igreja assistiu a morte de Voltaire, o grande mentor da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, essa ignominosa, tríade, mentirosa e falaciosa. E viu também sepultar-se junto com Voltaire, Laminé, um padre, padre Daniel, que deixou o sacerdócio para abraçar o ideal da Revolução Francesa. Que pobreza! Morreram. Depois Napoleão, que me tinha medo em todo mundo, que até Dom João VI veio parar no Brasil com a corte de Portugal, fugindo do homem, o homem que amarrou o Papa, prendeu o Papa, a igreja o assistiu, morreu. Morreu Karl Marx, que disse que a igreja é o ópio do povo, morreu e viu a morte de Urcaime, que disse, olha, igreja não existe, na década de 1930 já vai estar tudo acabado isso. Sepultou de Urcaime. Viu Hitler morrer, que ameaçava, destruiu o Vaticano. E a igreja vai ver todos esses que incendeiam as nossas igrejas morrerem. Todos os que degolam os católicos, como estão a fazer mundo afora, vão morrer. A igreja conhece isso. Os inimigos da igreja aqui no Brasil, que xingam a igreja nas universidades, que ensinam os nossos jovens a serem revoltados, a abraçar a liberdade da maconha, todos vão morrer, todos. Todos esses que promovem a ideologia de gênero, alguns até que chutaram o bispo de Goiânia, Dom Levi, quando nós estávamos naquela luta para não deixar provar a famigerada teoria de gênero, há uns dois, três anos atrás. Todos vão morrer. Todos os ministros do Supremo Tribunal Federal vão morrer. Eles estão com a pauta do aborto na mão e com a pauta da teoria de gênero. Eles não creem em Deus. Eles não têm o remorso. Eles acham que são muito importantes. Vão morrer. Todos serão sepultados. Todos. Daqui 50 anos, ninguém lembrará deles. Como também não lembrará de mim. Como também ninguém lembra de Dom Prudêncio. E no ano que vem faz 100 anos. Na sua morte. Tudo passa. Então a santidade está na humildade de reconhecer o nosso nada. O que é o ser humano? Nada. Mas qual o valor que eu tenho? Assim. O valor que você tem se você abraçar a cruz. Se você buscar as consolações em Deus. Música 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 Legenda Adriana Zanotto